Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só! E aí, como é que vocês estão? Olha, a pró espera que estejam bem, que estejam aí preparados, né? Com os ouvidos e os olhos atentos, para começarmos mais uma videoaula. E mais uma vez, mesmo aí distantes, né? Mesmo a pró estando aqui do outro lado da tela, vocês consigam aí dar continuidade às atividades programadas para o dia de hoje. Então vamos lá prestar bastante atenção a tudo que a pró vai explicar, sobre tudo que nós vamos aí conversar, não é? Sobre os conteúdos da aula que está aí preparada para vocês, tá bom? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, sobre o que nós aprenderemos. Então, olha só, turma do quinto ano, a nossa aula agora é de matemática e de ciências naturais. E nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre, olha só o tema, cuidando do ambiente em que é vivo. Hum, olha só, o que é que você anda fazendo aí para cuidar do ambiente, né? O que é que você entende aí como o ambiente no primeiro momento? É bem interessante pensar aí nos cuidados que nós devemos ter com o lugar onde a gente está, com o lugar que a gente mora, com os lugares que nós frequentamos. Porque cuidar do lugar em que a gente está vai interferir em muitos aspectos da nossa vida e principalmente em relação aí à nossa saúde. Vamos lá estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, para começar, para colocar aí, olha, a limpeza da casa. Porque quando a gente fala no ambiente em que a gente vive, né? Por mais que nós aí passemos nossos dias e as nossas atividades por diversos ambientes, apesar de que a variedade desses ambientes aí no nosso dia a dia tem reduzido aí em função aí do coronavírus, não é? Então, muitos lugares que nós frequentávamos, a gente já está reduzindo, está voltando agora a essa frequência. Mas é muito importante quando a gente pensa em lugar onde eu vivo, é justamente a nossa casa, o nosso lar. Que, independente do tamanho, independente aí da forma como é construída, independente da localização da nossa casa, cuidar desse ambiente é algo que vai favorecer aí ao nosso pleno desenvolvimento, porque vai estar aí influenciando na nossa saúde. Então, o processo do cuidado vem também aí relacionado à limpeza, né? A higiene, aos hábitos aí de higiene direcionados a esses cuidados que nós precisamos ter conosco e também com o ambiente em que a gente vive. E aí a Pró coloca alguns conceitos, né? Algumas ideias que a gente já estudou em aulas anteriores, mas que é interessante a gente repensar, a gente lembrar um pouquinho. E a Pró inicia com uma pergunta, porque eu acredito que você já tem aí conhecimento sobre essa definição. Você já sabe o que é a higiene? E eu acredito que já, não é? Nós já estudamos aí os conceitos, tanto o conceito como aparece no dicionário, como de forma prática, como a higiene está aí pertencente à nossa vida, fazendo parte das ações que nós desempenhamos no nosso dia a dia. E a gente viu que higiene é saúde, né? O conceito de saúde não é só estar doente, não diz a ausência de doença, não está ligado só a isso. Está ligado a muitas outras ações que precisamos desenvolver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que vai nos tornar saudáveis. E a higiene faz parte dessas ações, né? Porque ela interfere aí, não só em evitar que nós fiquemos doentes, mas também está nos proporcionando aí mais saúde, né? Mais bem-estar e dentro de todo o processo aí que a higiene engloba, né? Que a higiene faz com que participe, não só no nosso corpo, mas também a saúde daquilo que está à nossa volta. E aí a gente já viu que a higiene e a saúde precisam estar ali andando juntos. Não vai existir saúde em nenhum indivíduo, em nenhum lugar, em nenhum ambiente, se os hábitos de higiene não fizerem parte ali das ações, né? Do dia a dia, das ações que são desenvolvidas em todos os momentos. Mas aí quando a gente fala em higiene do lugar onde eu vivo, nós estamos falando aí que o lugar onde a gente vive, ele é um ambiente. E aí é importante a gente entender o que é higiene ambiental. Nós já vimos aí que a higiene passa pela higiene individual, pela higiene coletiva, pela higiene pública, né? Que estão relacionados aí aos responsáveis por desempenhar as ações de higiene em cada espaço, em cada situação. Mas quando a gente fala em higiene do lugar onde você vive, que também seria aí relacionado a outros lugares também que você frequenta, nós estamos falando de higiene ambiental. E você sabe o que seria isso? Olha só, a higiene ambiental é um conjunto de técnicas relativas à preservação, cuidados e limpeza das condições sanitárias de um determinado ambiente, com o objetivo de evitar possíveis danos à saúde humana e também aos bens materiais. Então quando a gente fala de higiene ambiental, a gente está falando de todos os ambientes em que as pessoas possam estar, inclusive a sua própria casa. Higiene ambiental é tornar aquele ambiente, é tornar um determinado ambiente limpo, com condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde, não é? Que todos os danos ou algo que poderia prejudicar a saúde das pessoas que estão ali convivendo naquele ambiente, que eles sejam aí retirados através das ações de limpeza, né? Através das ações de preservação, de cuidados sanitários que são necessários para acabarem aí com os micro-organismos ou qualquer outro tipo de ação, de ser vivo, que traga aí malefícios, que tragam aí problemas de saúde para as pessoas. E aí quando a PRO fala aí de micro-organismos, é justamente sobre isso, né? Que a gente direciona as nossas ações de higiene, não só no nosso corpo, mas também nos ambientes. Porque nós precisamos higienizar os ambientes por quê? O que é que existe aí, né? Nas superfícies que estão ao nosso redor? O que é que existe aí que a gente às vezes olha e enxerga tudo tão limpinho? E por que a gente precisa higienizar? Por que a gente precisa limpar? Por que que nós precisamos cuidar? Você já ouviu falar aí em micro-organismos? A PRO já até iniciou aí comentando, né? Sobre a existência aí desses seres vivos, que são seres microscópicos, pertencentes a diferentes reinos biológicos, como fungos, bactérias, protosolários e vírus. Quando fala aí em seres microscópicos, a gente já observa aí que são seres que a gente não vai conseguir enxergar a olho nu, como se diz, né? Porque são muito pequenos. A gente só consegue enxergar utilizando o aparelho chamado microscópico. Então, por isso, às vezes, a gente olha para determinado lugar ou objeto e acha que está tudo limpo. Mas a gente não está enxergando aí os vírus, as bactérias, os fungos que estão ali, podem estar ali presentes e podem nos trazer doenças, se a gente for entrar em contato com esses seres microscópicos. Os micro-organismos, eles podem ser encontrados quase em qualquer lugar da Terra. Qualquer lugar a gente pode encontrar um micro-organismo no nosso corpo e também nos lugares por onde a gente passa. E aí, quando a gente fala em micro-organismo, a gente vê aí os nossos hábitos, a nossa vida sendo mudada desde o ano passado, por conta de um micro-organismo que está presente aí, né? Nas cidades, no mundo inteiro, trazendo muitas mudanças nos nossos hábitos de higiene, tanto nos ambientes quanto também em higiene pessoal. E é aí, ó, o coronavírus, não é? O coronavírus é um vírus que já existia em outras... com outras características, mas desde o ano passado a gente convive aí com o coronavírus nesse formato, trazendo uma doença grave, né? Para muitas pessoas, tem trazido aí inúmeras mortes e inúmeras mudanças nos hábitos de vida das sociedades no mundo inteiro. A gente observa aí que o mundo passa por uma pandemia. E vocês, neste momento, estão aí, não é? Assistindo aula desta forma justamente por conta desse micro-organismo aí, desse ser que é minúsculo, que a olho nu a gente não enxerga, mas tem aí essa capacidade de fazer tanta coisa na vida das pessoas. E aí, a partir disso, muitas mudanças foram realizadas em nossos hábitos e também, principalmente, relacionadas aos nossos hábitos de higiene. Não só no nosso corpo, quando a gente se propõe aí a usar máscara, a lavar as mãos, a higienizar com álcool em gel, mas também ao ambiente em que a gente está. Porque ele pode estar presente em contato aí com os objetos, com o que está à nossa volta. E como ele é um micro-organismo microscópico, a gente não consegue ver. Para vocês terem uma ideia aí, a sobrevida do SARS-CoV-2, o COVID-19, no ar, ele pode viver aí, ficar vivo por até três horas, no papelão, por 24 horas, nos plásticos, de dois até três dias, no aço inoxidável, de dois até três dias, e no cobre, por quatro horas. Então, dependendo do material, né, da superfície, o vírus pode estar ali presente, a gente não vê, ainda ficar ali em sobrevida por muitos minutos, por horas, por dia, fazendo com que a gente corra o risco de entrar em contato com esse vírus e pegue a doença. Então, por isso, os hábitos de higiene, né, de higienizar todos os objetos, higienizar nosso ambiente, é muito importante para o coronavírus e para todos os outros micro-organismos que estão aí presentes no ambiente. E aí, para dar continuidade, a prova vai fazer a leitura agora de um texto, né, que tem como título manter o ambiente doméstico limpo e seguro é fundamental para evitar a propagação do coronavírus. Diante do risco de contaminação, higienizar corretamente a casa é medida prioritária. Utilize produtos corretos e certificados. Aí foi um texto escrito por Joana Gontijo, publicado em 20 de 3 de 2020. Vamos acompanhar. Por ser um agente patológico transmitido por vias respiratórias que se propaga pelo contato interpessoal, objetos tocados com frequência podem ser potenciais transmissores do novo coronavírus. E, ainda, que não se tenha conhecimento se foram manuseados por uma pessoa infectada ou não, o cuidado deve ser redobrado. De conhecimento consensual, no caso da propagação de vírus, bactérias ou fungos, situações comuns no dia a dia, preservar limpo o ambiente doméstico com os produtos corretos e certificados é uma atitude fundamental. Quanto à COVID-19, hábitos de higiene, distância física e medidas de etiqueta sanitária são processos amplamente propalados, mas, principalmente, diante dos quadros de isolamento domiciliar, a limpeza da casa torna-se outra questão fundamental. Veja dicas divulgadas por Leonardo Daré, diretor da Vale Daré, empresa especialista em higienização. Olhem só para as dicas. A limpeza da casa deve ser feita normalmente, com atenção a alguns cuidados básicos de prevenção. O álcool 70% pode ser utilizado para limpar objetos, chão e maçanetas. É importante limpar também cestos de roupa e evitar chacoalhá-las para que o vírus não se propague. No banheiro, limpar bem o vaso sanitário e usar álcool para desinfetar os assentos são essenciais. Ambiente seco, um hábito comum deve ser mudado. Muitas pessoas têm o costume de passar o mesmo pano em todos os ambientes e, além disso, deixar o chão úmido para secar sozinho. É um erro. Microorganismos permanecem na superfície enquanto ela não for lavada novamente. O ideal para evitar que bactérias e vírus proliferem é utilizar um pano limpo em cada ambiente. Outro ponto fundamental é manter todos os locais de casa sem umidade. Ou seja, após passar um pano úmido com produtos de limpeza, passe um pano seco para eliminar toda a umidade restante. Então, a gente observa aí algumas dicas, né? Esse texto foi adaptado, era um texto com muito mais informações. Então, se você quiser ler o texto na íntegra, a Pró deixa aí o endereço eletrônico para que vocês acessem e tenham contato com o complemento aí desse texto. Mas o mais importante é percebermos aí quantas informações são interessantes e podem nos ajudar, né? Em relação aos nossos hábitos de higiene na nossa casa. Então, a gente observa aí que os vírus, que as bactérias estão presentes nos ambientes, mas que nós podemos aí combatê-los com hábitos de higiene, com hábitos relacionados à limpeza. E vai nos proteger, né? Vai nos livrar de doenças, inclusive aí do coronavírus. da doença COVID-19. E aí, a Pró traz algumas questões para a gente pensar e refletir quando a gente pensa em higienização do ambiente, em higienização da nossa casa. Olha só, pensa aí um pouquinho. Você ajuda na limpeza e arrumação da sua casa? Como é que está aí esse processo que tem se intensificado desde o início da pandemia, né? As pessoas ganharam uma preocupação muito maior. A gente até observou no ano anterior quanto os produtos de limpeza aumentaram em suas vendas nos supermercados, justamente porque houve aí uma preocupação maior em combater o vírus, não só nas nossas mãos, né? Não só utilizando máscara, mas também na nossa casa. Mas aí, em relação a esse processo de higienização do ambiente da nossa casa, da sua casa, o que é que você anda fazendo para ajudar, né? Você tem alguma ação, tem alguma atividade que você faz aí para ajudar essa família? Quem é a pessoa responsável pela organização da sua casa? Os hábitos de limpeza e higiene se intensificaram depois da pandemia. Então, limpar, né? As coisas... é um hábito comum das famílias, mas vocês acham que houve aí alguma mudança em relação a esses hábitos? Como você se protege e protege a sua família? Pensando aí em todas as ações possíveis para desempenhar, para fazer no cotidiano em relação à nossa proteção individual, aos hábitos de higiene individual e também aos hábitos de higiene do ambiente. O que é que você pensa aí? O que é que você faz para se proteger e para proteger também a família? Então, vamos pensando aí e chegando a respostas, né? Infelizmente, a PRO não vai poder ouvir o que vocês responderam, mas vocês podem anotar as certas possíveis respostas para essas perguntas e trocar ideias aí no momento que vocês tenham disponibilidade com a professora ou o professor de vocês e também com os colegas. E nós continuamos, né? Falando aí da ajuda, do que a gente pode fazer no dia a dia. É bem interessante, ó. Ajudar nas atividades do lar desde muito cedo desenvolve a independência, a responsabilidade, a autoestima, a coordenação motora e ainda faz com que você dê valor ao trabalho dos outros. Então, pense nisso daí. Se você não tem esse hábito, né? De ajudar nos processos de higienização da sua casa, comece agora. É importante que você ajude, importante para manter limpo e importante também para o seu desenvolvimento, não só físico, mas também como pessoa. Tá certo? E vamos aí para os nossos desafios, né? Para as nossas observações relacionadas à matemática. E olha só. Algumas crianças aí do quinto ano já estão aí tentando aprender como fazer para ajudar em casa. E aí elas jogaram games sobre bons hábitos de higiene doméstica. E a pontuação pode ser observada ao lado. Aí tem aí a tela com game e a gente observa alguns estudantes que jogaram esse jogo e marcaram pontos aí no jogo. Então o que é que a gente pode observar? Francisco marcou aí 345.989 pontos. Marina marcou aí teve a pontuação de 170 mil. Vitor alcançou a pontuação de 159.683. André também com a mesma pontuação 159.683 pontos. E Bia marcou aí teve a pontuação de 98.500 pontos. E aí a ProTaz o desafio para que vocês observem diante das pontuações que foram colocadas. quem é que venceu a partida? Quem marcou mais pontos? E quais jogadores empataram? O que a gente pode pensar? Quem venceu a partida é justamente quem marcou aí uma quantidade de pontos maior. E os jogadores empatados são aqueles jogadores que possuem a mesma quantidade de pontos. então como resposta diante do que a gente pode observar que o vencedor aí foi Francisco porque Francisco marcou 345.989 pontos. E quem empatou aí foi André e Vitor porque os dois marcaram 159.683 pontos cada um. Mas os desafios continuam. Olha só outra pergunta. Como ficaria organizada as pontuações em ordem crescente lembrando aí que a ordem crescente é aquela ordem onde os números são organizados do menor para o maior. Então a gente deve observar nas pontuações de cada aluno de cada estudante a pontuação menor até chegarmos aí a pontuação maior. Então observando o que está exposto na tela a gente percebe que os nomes seriam aí a pontuação de Bia aí viria a pontuação de André e Vitor que estão empatados possuem a mesma pontuação depois a pontuação de Marinha e depois a pontuação de Francisco porque a gente está na ordem crescente então da pontuação menor para a pontuação maior. E como é que os números então ficariam organizados? Então primeiro viria 98.500 pontos depois 159.683 aí a PRO não repetiu porque viria aí ao mesmo número já que tem dois com a mesma pontuação depois 170.000 e por último 345.989 pontos lembrando aí que estamos organizando os números de pontuação na ordem crescente do menor para o maior e tem mais desafio eita qual a diferença entre a pontuação de Francisco e Marina quando a gente fala em diferença a gente precisa identificar qual a operação a ser utilizada para saber o resultado então toda vez que um problema propõe que encontremos aí a diferença nós devemos pensar na operação da subitação que é a ação aí de diminuir de tirar e aí nós temos que fazer essa operação da subtração entre dois integrantes aí entre dois alunos observando a pontuação de cada um então vai ser a continha de menos a conta de subtração vai ser feita entre a pontuação de Francisco e Marina e nesse caso a gente vai encontrar a diferença entre um e outro então a pró colocou aqui como cálculo a continha armada tá vendo então pra encontrar aqui este resultado né a pró colocou aqui os números organizados e é muito importante observar como é a organização desses números porque a localização de cada número é quando eu coloco aqui ó o número e de cima né com o número que eu vou subtrair aqui embaixo eu preciso observar a localização desses números pra que as ordens estejam aí todas alinhadas então eu preciso entender aí ó que unidade precisa estar embaixo de unidade dezena embaixo de dezena centena embaixo de centena aqui unidade de milhar embaixo de unidade de milhar dezena de milhar embaixo de dezena de milhar e centena de milhar embaixo de centena de milhar esse alinhamento é importante porque vai interferir aqui no resultado caso eu não faça esse alinhamento o resultado vai ficar errado então vamos lá quando a gente observa aqui ó por onde é que eu começo a responder esta conta né fazer este cálculo eu começo sempre pelas unidades as unidades simples e aí nesse caso eu começo pelo lado esquerdo então vamos lá nove e nesse caso aqui está nas unidades né ocupa aqui ó a unidade simples então eu tenho nove menos zero nove o oito que está aqui na classe das dezenas simples então vale oitenta então aqui seria oitenta menos zero também oitenta o nove que ocupa aqui a classe das centenas simples então na verdade o nove vale novecentos menos zero novecentos né representado aqui pelo nove pelo nove também e a gente passa agora aqui ó pra ordem das unidades de milhar então vamos dar continuidade seguindo o mesmo processo o cinco que nesse caso como é unidade de milhar vale aqui cinco mil né menos zero o mesmo cinco continua representando aqui cinco mil e agora a gente passa pra o quatro olha só lembrando aqui que o quatro o quatro na verdade está aqui na dezena de milhar então ele representa quarenta mil e o set que também está na dezena de milhar representa setenta mil então quarenta mil menos setenta mil eu posso dar continuidade eu posso fazer essa operação de subtração não posso porque quarenta mil é menor do que setenta mil então o que é que eu posso fazer pra que essa conta tenha continuidade e eu consiga encontrar o resultado olha só o quatro aqui ó que é quarenta mil ele vai recorrer ao número que está na classe acima dele que é a centena de milhar então aqui o número três e observando o seu valor real vale aqui trezentos mil porque ele está na centena de milhar então o que é que vai fazer o três aqui ou trezentos mil vai passar uma centena de milhar para o quatro que é quarenta mil e eu não tenho agora quarenta mil agora eu tenho cento e quarenta mil e agora cento e quarenta mil né eu vou subtrair aqui o setenta mil então seria aqui quatorze né menos sete ou cento e quarenta mil menos setenta e a gente encontra justamente o valor de sete representando aqui dentro da classe setenta mil mas é importante a gente observar porque se o três o trezentos mil né passou uma de suas centenas para completar aí não é e conseguir dar continuidade a conta e completar e transformando o quarenta mil em cento e quarenta mil ele agora não é mais trezentos mil porque em vez de três agora eu tenho um dois ou seja duzentos mil e agora a conta já vai ser assim duzentos mil menos cem mil ou dois menos um que vai dar um lembrando aí que esse um é centena de milhar o sete dezena de milhar o cinco unidade de milhar o nove centenas simples o oito dezenas simples e esse nove unidade simples então este número aqui este valor observando aí né as classes e as ordens que eles ocupam nós dizemos que o resultado é cento e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove pontos que a resposta que a própria colocou aqui então a diferença na pontuação de Francisco e Marina é de cento e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove pontos e a gente agora vai dar continuidade né temos mais um desafio para completar a nossa aula se Marina e Bia juntassem as pontuações ficariam com quantos pontos elas venceriam de Francisco olha Francisco está na frente então observem só quando a gente fala em juntassem é importante a gente entender qual é a função de juntar quando a gente fala em juntar a gente vai lembrar da operação aí da adição então a nossa conta aí vai utilizar o sinal de mais nós vamos juntar os pontos aí de Marina e Bia e aí novamente na hora de armar a continha né de organizar os números aí no algoritmo da adição nós precisamos alinhar os números aí em suas ordens e classes então novamente a pró colocou unidade embaixo de unidade dezena simples embaixo de dezena simples centena simples embaixo de centena simples unidade de milhar embaixo de unidade de milhar dezena de milhar embaixo de dezena de milhar e centena de milhar não tem nenhum número representante né deste valor na outra parcela então a gente deixa aqui sem nada mas o que a gente observa né cento e setenta mil mais noventa e oito mil e quinhentos e novamente a gente começa a realizar a operação da adição pelo lado esquerdo pela fila aqui das unidades simples então agora eu vou somar eu vou juntar zero mais zero 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 mais zero 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 mais cinco cinco zero mais oito oito lembrando aí que esse oito não é só oito né se ele tá aí na dezena ele tá aí na unidade de milhar ele vale na verdade oito mil e aqui de novo ó sete mais nove eu observando o seu valor real setenta mil mais noventa mil então a gente fazendo essa continha em sete mais nove a gente tem igual a dezesseis ou setenta mil mais noventa mil cento e sessenta mil e olhem só se eu estou aqui na fila das dezenas de milhar eu não vou poder colocar os cento e sessenta mil porque eu vou já ter um número composto por um número que representa aí a centina de milhar então eu preciso colocar apenas o seis não é que representa aí a dezena de milhar e o número um que compõe aí o cento e sessenta mil que representa já a centina de milhar ele vai pra fila da centina de milhar e eu vou juntar ele com o número que está aí na mesma posição então um mais um ou na verdade cem mil mais cem mil e vai dar o resultado aqui de dois que o valor real representa justamente duzentos mil então observando e fazendo a leitura deste número nós temos duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e então mesmo que eu juntasse a pontuação de Marina e Bia elas não venceriam porque Francisco possui trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove pontos e que é maior que este valor dado pela soma da pontuação das duas agora é com você tá certo? preste bastante atenção aí na atividade que a sua própria professor preparou pra dar continuidade e a gente se encontra tchau 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 Amém.